E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aulinha de cinética química. Essa aulinha de cinética química aí, ela é chamada de lei da cinética, você também pode encontrar como lei das velocidades, ok? Ou também lei de Guttberg-Wagel, lei da ação das massas. Tem vários nomes para definir, digamos assim, o mesmo assunto aqui nessa parte da cinética química, beleza? Aí você pode perguntar, o Xan, do que vai tratar essa lei? Então, vamos dar uma olhadinha para você entender o que vai tratar essa lei, a famosa lei da cinética. Esses dois fisicoquímicos aí, o Guttberg e o Walsh, eles vão estabelecer uma lei que vai mostrar que a velocidade de uma reação química, ela depende da concentração exclusivamente dos reagentes. Aí você pode estar se perguntando, mas como assim, Xan, exclusivamente dos reagentes? Por exemplo, se os reagentes não tiverem contato, não tiverem colisões entre eles, a reação química não começa. Então, quem desencadeia a reação química, quem faz a reação química acontecer para você medir a velocidade, são os reagentes. Então, essa lei desses dois caras aí, ela depende exclusivamente da concentração dos reagentes. Por isso que ela é chamada também de lei da ação das massas. E aí, você vai dar uma olhadinha aqui no que vai aparecer para você, para você conseguir interpretar melhor o que o professor está falando. Por exemplo, considere a reação genérica. Essas reações aí que se cansa de ter vendo quatro, né? A mais B, grande C, D, Xan, o que é aquele Azinho, aquele Bzinho, Czinho, Dzinho, são os coeficientes. Então, ali eu teria os coeficientes do balanceamento da reação química. Se eu quero expressar a lei da ação das massas, ou a lei da cinética, ou a lei de Bergwage, o que eu vou usar aqui? Atenção! Apenas os reagentes. Então, vai depender da concentração desses dois caras aqui. E ainda tem mais um detalhe, ó. Elevado aos seus coeficientes. Como assim, Incha? Dá uma olhadinha ali, ó. Vai aparecer. Velocidade dessa reação genérica seria a concentração dos reagentes. Aqui é uma multiplicação, um produto entre eles, ó. Elevado ao número do balanceamento, aqui o Azinho, né? Elevado a Bzinho. E ainda tem mais um K aqui, galera, Xan. O que é esse K? Esse K é a constante da velocidade. Esse K é um fator que depende exclusivamente da temperatura. Não esqueça, a relação do K é com a temperatura. Por quê? Porque você pode fazer essa reação química aqui, sei lá, a temperatura de 20 graus Celsius. Mas você pode fazer essa mesma reação também, a temperatura de 30 graus Celsius. E se você aumentar a temperatura, regra geral, o que acontece? Você aumenta a energia cinética e ocorre mais colisões entre A e B. Então, acaba aumentando a velocidade. Por isso que o K aqui, entre aspas, eu posso pensar assim. É como se fosse um fator de correção, né? A 20 graus, essa reação aqui tem uma velocidade. A 30 graus, ela já vai ser maior. Por quê? Porque o valor de K também vai ser maior. Ele vai depender exclusivamente da temperatura. O que mais você tem que saber quando vai montar a lei da cinética de uma reação química? Dá uma olhadinha ali, ó. O V é a velocidade, né? O K é a constante da velocidade da reação. Aí aparece para você A e B, que são as concentrações. Não esqueça, em mol por litro, isso é importante sempre ficar ligado, tá? A é o coeficiente de A. E a ordem da reação em relação a A. Já como assim a ordem da reação? Por exemplo, se aqui você tiver um 2, né? Aqui você teria o quadrado. Então, eu posso falar que a ordem em relação ao reagente A é o quadrado. É a segunda ordem. Se aqui você tivesse um 3 no Bzinho, por exemplo, no balanceamento, aqui seria o cubo. Então, eu diria que a ordem em relação ao reagente B seria de terceira ordem. Seria o cubo, tá? Então, os expoentes que você tem aqui, que viram expoentes aqui, ó. Aliás, os coeficientes, desculpa, que você tem aqui, que viram os expoentes aqui, correspondem à ordem da reação. Mesma coisa para B, que eu falei ali antes, né? E aqui é a ordem global da reação, que é a soma dos expoentes A mais B. Lembra que eu dei exemplo que aqui era 2 e aqui era 3? 2 mais 3 dá 5. Então, eu posso falar que a ordem global da reação é igual a 5. É de quinta ordem. Então, a ordem tem relação com os expoentes, beleza? Quando uma reação química, dá uma olhada aqui, ó. Ocorre em apenas uma etapa, é simples. Você vai fazer igual eu mostrei antes. Por exemplo, para essa reação aqui, ó. N2 é um reagente, H2 é outro reagente. Então, só vou trabalhar com esses dois caras aqui. Xan, como que vai ficar a lei da cinética para isso aí? Dessa maneira, ó. V igual a K, que multiplica a concentração de N2 vezes H2 ao cubo. Então, para H2 aqui é de terceira ordem, para N2 é de primeira ordem. Se falasse, ó, qual é a ordem global da reação? 3 mais 1, 4. Seria uma reação de quarta ordem. Ó, a ordem da reação é igual a 4. Igual apareceu para você ali. Agora, quando aparece para você uma reação que não é alimentar? Xan, eu fiz um exercício que falava reação não alimentar. Não entende o que é reação não alimentar? É uma reação, galera, que não vai ocorrer apenas em uma etapa. Ela vai ocorrer em mais de uma etapa. Por exemplo, essa reação aqui, ó. Existe uma reação global, que é essa que você tem aqui embaixo. Mas, para chegar nessa reação global, eu tive aqui duas etapas, ó. Por isso que é uma reação não alimentar. Primeiro teve a etapa lenta aqui, depois a etapa rápida, nessa sequência. E aí, somando as duas, eu tive a equação global. Se o exercício colocasse isso para você no enunciado e falasse assim, né? Encontre a fórmula da lei da velocidade dessa reação. Geralmente, o cara pensa, acha, essa aqui é global? Então, eu já vou pegar esses dois reagentes aqui e vou encontrá-la. Só que, cuidado, é aí que vem o grande detalhe. E é muito simples isso, ó. Como a reação ocorre em duas etapas, uma rápida e uma lenta, quem determina a velocidade da reação é a etapa lenta. Sempre lembre disso. Você pode até perguntar, oxa, mas por que é a etapa lenta? Porque enquanto a etapa lenta não terminar, você não vai conseguir medir a velocidade. É ela que dita o ritmo da reação química. Eu sempre falo, é igual você está com pressa, sai correndo, vai almoçar, chegou num buffet para se servir. Você não vai furar a fila, não vai entrar na frente das pessoas que estão se servindo no buffet. Você vai ficar na fila e vai esperar as pessoas se servirem. Se tiver alguém bem lento, bem tranquilo, colocando comida no prato, é ele quem acaba ditando o ritmo daquela fila. Por quê? Porque ela é a pessoa mais lenta que está se servindo ali. Aqui, para a reação química, é a mesma coisa. A etapa lenta é quem determina a lei da cinética. Então, vai depender de quem? Do H₂ e do NO. A lei da cinética seria essa aqui. V igual a K, que multiplica a concentração do H₂, vezes o NO, vezes o NO que está aqui, elevado ao quadrado, devido àquele 2 ali. É essa maneira que você vai usar. Então, é bem simples. É só você não esquecer que é a etapa lenta. Uma coisa que é bom você lembrar aqui, ou mais de uma coisa, é isso que eu já até falei para vocês, que K é uma constante ali, que depende fundamentalmente da temperatura. A única coisa que varia o valor de K é a temperatura. E substâncias no estado sólido não participam da expressão de velocidade. Acha, então eu peguei lá uma reação e um dos reagentes tinha um S embaixo dele, que era um sólido. Ele não vai participar? Não. Porque os sólidos reagem muito lentamente e você pode desprezar. Por isso que não vai aparecer o sólido na lei da cinética. Olha o exemplo ali. Você tem o óxido de sódio, que é um sólido, reagindo com o gás carbônico, que é gasoso. Então depende desses dois caras aqui, entre aspas, é só dos reagentes. Mas como esse cara é sólido, ele não vai participar da lei da cinética. Olha como é que ela fica ali. V igual a K, que multiplica apenas a concentração de CO2. Então você pode esquecer quem é sólido, beleza? Eu acho que aqui eu trouxe um exercício, isso mesmo. Tem até mais de um. Vou fazer uns com vocês aqui que eu acho que são importantes. Vamos lá. Primeiro deles ali, dá uma olhadinha. Considere a seguinte reação química. N2 mais 2O2, virando 2NO2, em que a velocidade da reação obedece a equação. Então veja, ele foi bonzinho. Ele podia pedir para você encontrar, mas ele já forneceu para você os reagentes. Está ali. Aí o que ele falou? Dá uma olhada agora. Essa parte que é importante. Triplicando a concentração em mol por litro de gás nitrogênio e duplicando a concentração em mol por litro de gás oxigênio e mantendo as demais condições constantes, nota-se que a velocidade da reação, a letra A, permanece constante, triplica, papapá, papapá. Xã, como é que eu vou fazer isso aí? Então vamos resolver juntos aqui, quer ver? Então anotando bem certinho. O que ele falou? Ele falou que triplicou a concentração do gás nitrogênio e duplicou do oxigênio. Vamos ver o que vai acontecer? A expressão já está aqui no caderno. Já coloquei ali para você. Fica mais fácil. Xã, ele falou que vai triplicar N2. Isso mesmo. Então esse cara aqui, ele vai triplicar. Está ali. Ele triplicou. E o outro? O outro ele vai duplicar. Qual que é a diferença aqui? Quando você duplica esse cara, na verdade vai ficar 2 ao quadrado. Ele vai quadruplicar, porque a ordem dele é 2. E aqui vai ficar normal. Então vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado dá quanto? 4. 3 vezes 4 vai dar 12. Então quer dizer, vai ter um aumento na velocidade de 12 vezes em relação à velocidade original. Então depois que você fez essa modificação, vai ficar o quê? 12 vezes mais rápida. Por isso que a resposta correta ali vai ser o quê? Letra E, né? Opa, eu não coloquei a resposta. Pensei que eu tinha colocado. Ou eu voltei. Aqui, ó. Esse aqui. Não tinha colocado. Tanto aqui, ó. Vai simplesmente aumentar 12 vezes. Não esqueça. É só você levar em consideração esses expoentes que aparecem ali. Eu pulei o 2 porque era muito fácil. Era parecido com o outro. E esse aqui é um pouquinho diferente, que é o 3. Ele diz assim. Dá uma olhadinha ali. A velocidade da reação de decomposição de uma substância A quadruplica, quer dizer, fica 4 vezes maior quando sua concentração é duplicada. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta. Então ele quer saber em relação à ordem da substância A, do reagente A. Como é que eu vou resolver isso aí, Xa? Muito simples. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, eu já escrevi aqui. Note, isso não é a, digamos assim, a lei da cinética, a expressão ali que eu tenho que fazer completa. Eu só fiz um esboço aqui para você, ó. Nem coloquei o K, está vendo? Mas é só para você entender. O que ele falou ali? Ele disse o seguinte, que a velocidade da reação quadruplica, opa, vai ficar 4 vezes maior. Beleza? Quando ele duplica a concentração de A. E ele quer descobrir qual é a ordem aqui. Ordem ou expoente, lembra? Ele quer descobrir quanto que vale isso aqui. Era para ser uma interrogação aqui, ficou estranho, né? Ó, vamos deixar assim, beleza? Então, quanto que vale aqui a ordem em relação a A? Vamos pensar comigo? Se você duplicou, opa, isto aqui quadruplicou. Então, 2 elevado a alguma coisa tem que dar 4. Quanto que se alguma coisa achar 2, né? Pronto, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, eu posso falar que isto aqui é V igual a K, que multiplica a concentração de A elevado ao quadrado. Agora sim, ó, esta é a lei da cinética. Então, é de segunda ordem em relação a A. Vamos ver o que ele colocou nas respostas ali, meu filho. Dá uma olhada aí com calma. A reação é de segunda ordem, né? Com respeito, ó, em relação a A. Está aqui. Então, a resposta correta vai ser a letra C. E agora vamos ver esses casos especiais aqui, ó. Determinando a lei da cinética de forma experimental. Por que isso é de forma experimental? Porque, assim, vamos supor que você não ganhou a reação química. Você falou que, sei lá, o reagente A ia reagir com o reagente B. Mas ele não falou se era 2A para 1B, 3A para 1B, sei lá, 2A para 3B. Eu não sei qual é a proporção, não sei qual é a reação. Eu só tenho os reagentes, mas não sei qual é a expressão da reação química. Como é que eu vou descobrir isso aí, Xan? Dá uma olhadinha nessa tabela que vai aparecer. Olha só. Está vendo? Não tem nenhuma reação química aqui para você mostrando. Ele deu uma tabelinha para você. E nessa tabela ele mostra a concentração de A e a concentração de B. E mostra a velocidade da reação. Xan, por que tem três linhas? Porque ele fez três experimentos. Aqui é o experimento 1, aqui é o experimento 2 e o experimento 3. Você já consegue notar nessa tabela que as velocidades são diferentes. Está vendo? Para o experimento 1 eu tenho essa velocidade. Para o experimento 2 eu aumento a velocidade. E para o experimento 3 eu aumentou ainda mais. Como é que eu vou descobrir qual é a lei da cinética para isso aqui? Tem como determinar, Xan? Tem. De maneira bem fácil. Quer ver? Só tenho que seguir algumas dicas aqui, alguns detalhes. Dá uma olhadinha aqui. Por exemplo, note que do experimento 1 para o 2 a concentração de A permanece a mesma. Está vendo? Ela não está variando. Se a concentração de A não está variando, ela não teria motivo para variar a velocidade. Por quê? Se a velocidade depende da concentração de A e eu não mexi na concentração de A, a velocidade não deveria variar. Mas isso pode falar. Mas o Xan está variando. De 1.25 vezes 10⁻⁵, ela foi para 2.5 vezes 10⁻⁵. Por que ela aumentou, Xan? Dá uma olhadinha no B do experimento 1 para o experimento 2. O que ele fez? Ele dobrou. Então, quer dizer, quando ele aumentou a concentração de B e deixou A constante, variou a velocidade. Está mostrando o quanto que B está influenciando aqui. Agora, por exemplo, vamos pegar do experimento 1 para o experimento 3. Do 1 para o 3. Pode ser assim, Xan? Pode, sem problema nenhum. 1 para o 3. Está vendo? Por que eu posso escolher do 1 para o 3? Porque o A variou do 1 para o 3, mas o B não. O B permaneceu constante. Então, quer dizer, essa variação da velocidade aqui em cima, da linha 1 para a linha 3, que ocorreu, foi apenas em relação a A e não em relação a B. Aí você pode se perguntar, mas por que não foi em relação a B? Porque B está com a concentração constante da linha 1 para a linha 3. Então, não foi o B que provocou essa mudança. Quem que foi, então? A. Então, agora eu vou analisar individualmente qual é a influência de A na velocidade e qual é a influência de B na velocidade. Aí eu descubro a ordem do expoente de A e o expoente de B e consigo montar a tal da lei da cinética. Vamos fazer isso agora. O professor está falando agora apenas da relação de A com a velocidade. Vamos esquecer o B. Qual linha que você escolheu? Quais linhas você escolheu para comparar? Lembra? Da linha 1 para a linha 3, porque aqui A variou e nesse mesmo experimento do 1 para o 3, o B ficou constante. Então, B não variou aqui. Quer dizer, só o A que consegue interferir agora na velocidade, porque o B não foi modificado. Isso significa o quê? O que aconteceu de 0,05 para 0,10? Você dobrou a concentração de A. Vem aqui no caderno e vamos dobrar a concentração de A. Fazer em vermelho aqui. Vamos dobrar a concentração do Pouco. Beleza. Eu dobrei a concentração de A. O que aconteceu com a velocidade? Vamos dar uma olhadinha da linha 1 para a linha 3? Era 1,25, foi para 5. Quantas vezes que aumentou? 4 vezes. Então, quer dizer, a minha velocidade ficou multiplicada por 4. Eu tenho que descobrir quanto que vale o esponho aqui em cima, porque é o A que a gente chama. Então, 2 elevado a alguma coisa tem que dar 4, de acordo com a lei da cinética aqui. Então, 2 elevado a A é igual a 4. Isso é quanto que é o A, então? 2. Porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, já sei que a ordem para A aqui, o expoente vai ser 2. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que para o B. Vamos medir qual é a influência da concentração de B na velocidade. Então, velocidade, concentração de B. Pronto. Qual que é a relação entre eles? Vamos dar uma olhadinha aonde que B variou e aonde A permaneceu constante? Só o que pode variar, os demais têm que ficar constantes. Eu podia ter aqui A, B, C, D, não sei. Mas só iam poder variar, só 1. E os demais ficariam constantes para não interferir nas velocidades. Xã, da linha 1 para a linha 2 é uma boa? É. Da linha 1 para a linha 2 é bom, porque o B variou e o A permaneceu constante. Então, a mudança que teve aqui foi apenas em relação a B. O que aconteceu com B? Dobrou. E o que aconteceu quando você dobrou B? A velocidade também dobrou. Ou seja, se você pegar... Vamos mudar a cor da caneta aqui. Dobrar a concentração de B, de acordo com aquele experimento ali, a velocidade também dobrou. Xã, então, vou ter um expoente aqui em cima que eu não sei quanto é. Não, ainda não sabe. Mas pense comigo. 2 elevado a Bzinho vai dar 2. Quanto que vale o Bzinho, então? 1. Pronto. Já sei que a ordem para A é 2 e já sei que a ordem para B é 1. Como que eu vou fazer isso agora? Ó, os reagentes são A e B. Já mostrei a linha cinética. Só falta agora colocar os expoentes. Qual que é a ordem para A? A gente encontrou antes ali, ó. Então, já sei que aqui é o quadrado. Qual é a ordem para B? 1. Então, eu sei que essa lei da cinética é de segunda ordem para A, de primeira ordem para B. E a ordem global aqui da lei da cinética é 2 mais 1, 3. Então, a lei da cinética da reação como um todo é de ordem 3. Basta você pegar e somar os expoentes. Beleza? Então, é só para você ficar bem ligado nesses detalhes aí, como que você determina a lei da cinética de maneira experimental. Espero que você tenha entendido bem. Qualquer coisa, volto o vídeo, assisto mais um pouquinho. Mas é bem tranquilo. É bem sossegado quando você trabalha dessa maneira aqui, com calma, olhando o que vai variar, quantas vezes que variou, lembrando do expoente. Você consegue. Sem problema nenhum. Tá joia? Um abração para você e até a nossa próxima aula. Valeu!